Fui no fundo do quintal e derrubei a guariroba Peguei também os quiavos e pimenta um bocado Pro tempero por em prova Esperando na panela um franguinho preparado A patroa no resguardo porque tem criança nova A patroa no resguardo porque tem criança nova Vou forrar a nossa mesa pra ela ficar formosa A toalha é bem novinha, comprei, foi lá na vendinha Ela é estampada de rosa Eu apenas quebro um galho, não sou um bom cozinheiro Mais capricho do tempero e ela fica apetitosa Mais capricho do tempero e ela fica apetitosa Já tinha passado a roupa no nosso ferro de brasa Depois o banho do dia lá na abicágua é fria Nem assim eu me queixava Meu motivo é valioso, penso até passar perfume E talvez me acostume nisso que eu não gostava E talvez me acostume nisso que eu não gostava Eu tinha feito convite pro amigo que eu gostava Que com muita alegria respondeu no mesmo dia Que claro que batizava Com o ranger da porteira meu sorriso se expandindo E meu cachorro latindo ao ver que ele já chegava E meu cachorro latindo ao ver que ele já chegava Esperando na panela um franguinho preparado A patroa no resguardo porque tem criança nova A patroa no resguardo porque tem criança nova